Olá pessoal, bem-vindos aqui a Aproc. Então neste vídeo vou mostrar como é que vocês ganham 15 moedas aqui da Aproc de graça. Então, para fazer o cadastro é muito simples, basta clicar no link na descrição, no primeiro comentário afixado e vocês então conseguem fazer o vosso cadastro. Depois de cadastrar, recebem um e-mail, colocam o código e dessa forma já conseguem entrar aqui no vosso... Também podem partilhar com os vossos amigos, vocês ganham também por cada pessoa, ganham aqui 5 moedas. Outra coisa, nós aqui podemos baixar o aplicativo, vejam lá, ao baixar o aplicativo, vamos colocar isto em português, baixa um aplicativo para Android ou para Mac OS, para iPhone, e vocês então podem estar a ganhar, ou estão bem, a ganhar. Então quais as outras maneiras de ganhar? Criar a conta grátis, confirmar o endereço de e-mail, depois colocar o vosso nome, carregar uma imagem de perfil e está feito. Baixar o aplicativo, ok? Para Android ou para iPhone e começar aí a ganhar. Lembrando, pessoal, que vocês também podem referir outras pessoas, criar outras contas e dessa forma também ganhar 5 tokens a mais. Então vamos aqui ver um pouco mais sobre o tokenomics, que é o que é o tokenomics? É a quantidade de moedas, a diversificação aqui do token, do token, como podem ver, 50% de 1 bilhão, que é o maximum supply, vai ser distribuído pela comunidade. Então dedicamos 50% de tokens à comunidade, com os membros da equipa, recebendo tokens com base nas receitas do aplicativo e nas conquistas dos produtos, garantindo reconhecimento justo dos seus esforços. Assim como os royalties, NFT, uma parte de cada transação vai para a equipa, motivando melhoria contínua da plataforma. Os gastos transparentes garantem a responsabilização com todas as atividades da carteira, da equipa meticulosamente documentadas e explicadas para manter a confiança da comunidade. Então temos aqui toda a quantidade de tokens que vai ser no lançamento, ok? 10%, 5% vai ser para as exchange, ok? 15% para o tesouro, ok? 4% aqui para a DAOs, Angels, Advisors, portanto está aqui tudo feito. Então temos aqui o cronograma, então temos aqui o cronograma de lançamento, temos aqui a fase beta, depois temos aqui embaixo a abordagem, pá, eu sinceramente recomendo a vocês ver aqui o white paper, que é o papel branco. Então pessoal, se vocês tiverem interesse, tudo estará na descrição. Lembrando que vocês podem então aqui ver também o blog, ok? E entender como é que tudo isto funciona, mas para já instalem, façam o vosso cadastro e comecem aí a ganhar o token, ok? Porque 50% de 1 bilhão de tokens vai ser partilhado com a comunidade. Então qual é o objetivo? Compartilhe a sua internet e seja pago com renda pensiva todos os dias, ok? Basta então nós baixarmos o aplicativo e ganhar, ok? Então o seu AI Adventure Hacker pessoal busca ofertas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então temos aqui o primeiro programa de recompensas do mundo por não fazer quase nada. Então obtenha benefícios exclusivos e renda passiva compartilhando a sua internet não utilizada. O Aproc torna muito fácil lucrar com o mercado de dados de zilhões de dólares que alimenta a IA. Basta baixar o aplicativo Aproc para começar a ganhar recompensas, ajudando a IA a encontrar ótimas ofertas para todos, ok? Portanto o seu companheiro leal lhe dá superpoderes. Então meus amigos, como podem ver é muito fácil. Basta então baixar para Android ou para IOS e estarmos aqui a ganhar todos os dias. Depois quando o token for lançado, meus amigos, vocês podem vender o vosso token nas corretoras depois listadas. Um grande abraço e vejo-vos aí no próximo vídeo. Fui!